Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, depois de alguns pedidos, eu trouxe um pavão em aquarela. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal para receber os novos vídeos de desenho, pintura e afins que eu estou colocando por aqui toda semana. Bom, já tinha um tempinho que eu não pintava aquarela e aí eu resolvi fazer esse pavão e trazer aqui para o canal. Eu comecei pintando a parte do rosto e do pescoço dele e eu fiquei bastante tempo nessa parte, deixando ela bem detalhada. Mais para frente, vocês vão ver que eu tentei deixar essa parte do azul bem escura e com bastante contraste, para tentar fazer esse pavão ficar bem realista. Embora eu tenha ficado bastante tempo nessa parte do rosto e tentado fazer esse desenho em um estilo bem realista, Ele é um desenho bem tranquilo de fazer e eu acredito que se vocês tentarem, vocês vão ter um resultado bem legal. Eu tentei explorar bastante o que aquarela me proporciona e usar tudo que eu posso com ela no estilo mais aguado. Então, nessa parte do pescoço e das penas do pavão que vocês vão ver mais para frente, vocês vão ver que eu tentei deixar ela bem aguada e explorar bastante esse recurso que aquarela dá para a gente. Para escurecer essas regiões próximas do olho do pavão, eu usei a tinta preta misturada com azul, porque se eu usasse só o preto, eu acho que ia acabar ficando muito marcado e não ia ficar tão legal. Aí eu acabei usando o preto misturado com o azul. E fui colocando assim aos poucos para dar algumas marcações e ficar parecido com o jeito que é no pavão mesmo. E eu tentei deixar essas regiões de contrastes bem escuras. Para fazer o olho desse pavão, eu usei um pouco da tinta azul, do marrom e do preto. E aí eu tentei mesclar essas três cores e tentar conseguir um pouco de brilho nesse olho. Para essa parte mais branca que tem embaixo e em cima do olho do pavão, eu usei um pouco da tinta cinza e da tinta beige, para conseguir um efeito de sombra, de algumas rugas que tem nessa região. E para fazer o bico desse pavão, eu usei o cinza e o beige também. Mas no bico, eu tentei usar mais beige do que cinza, porque o beige é a cor predominante nessa região do pavão. E aí eu usei o cinza mais para escurecer. Essa parte branca que tem nas proximidades do olho do pavão, ela também tem um contorno mais escuro. Então eu peguei um pouco do preto misturado com o azul ali e fiz um contorno nessa região. Como o pavão ele não é só azul, eu peguei também um pouco de verde e passei em alguns lugares que eu achava que daria um resultado legal. Essa parte que tem em cima da cabeça do pavão, que eu não sei o nome exato, é como se fosse uma coroa, nas pontas delas tem alguns pelinhos azuis e aí eu deixei as pontas deles mais azul claras e mais próximas do fim deles, a parte que está mais próxima da cabeça eu deixei um pouco mais escuras. E aí esse tracinho que tem ligando esses pelinhos à cabeça, eu fiz ele usando o preto. Agora, começando a parte das penas do pavão, eu usei o verde escuro e aí eu peguei as outras cores, que também tem nessa região, e comecei a fazer algumas mesclagens, mas eu não deixei num estilo realista. Eu tentei explorar bastante esse efeito aguado da aquarela. Aí, como vocês podem ver, eu usei um pouco do verde, do azul e do bege, mas a cor predominante foi o verde. Uma coisa que eu gosto muito de usar na aquarela e que eu também explorei bastante nesse desenho foi essa questão dos espirros, que eu acho que é um efeito bem legal de conseguir com a aquarela e dar uma ideia de leveza para o desenho. Eu também dei bastante ênfase no contraste nessa região das penas do pavão e aí eu usei o preto para isso e aí eu, nessa região próxima ao pescoço e mais embaixo, assim, que dá uma sombra, eu tentei deixar um preto mais escuro. A parte mais embaixo na pena do pavão, pelo menos da referência que eu utilizei, ela era um pouco mais beige e aí eu fiz essa parte mais embaixo que ficou um pouco contrastante com as outras cores que ela era um pouco beige, mas aí não teve como fugir, né? Porque era realmente essa a cor dessa região do pavão. Agora eu voltei tentando colocar mais um pouco desses espirros, eu acho que é um efeito bem legal, eu gosto bastante de colocar, então eu quis colocar um pouco mais para ficar mais bonito. Bom, esse foi o resultado final do pavão, eu espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem tentar em casa, eu vou adorar ver o resultado dos desenhos de vocês. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal para receber os vídeos de desenho, pintura e afins que eu estou colocando por aqui toda semana e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo!